Aprenda a cuidar do seu Yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. Bom, então agora vamos dar uma sistematizada no Yoga Asana Pratapha. Tempo de sessão recomendado? Mói e mínimos. Ideal? Duas horas. Certo? Como tudo na vida de Kapha, que ele adora. Mas essa experiência precisa marmalhar nesse dia. Oi? Não. Isso daí é uma atividade física já suficiente para dar conta do nível de atividade que ele precisa. Ok? Duas horas. Que horas que começa? Quarta da manhã. Seis. Cinco e meia. Seis. Ok? Ali meio que com o sol. Acordou o sol, você vai junto. Saudação ao sol. Quantas saludações eu sou? Muitas. Muitas. Muitas no mínimo. Se você não falar, eu vou fazer no mínimo. No mínimo, seis rondas, o que significa doze vezes. Seis, olha, eu estava cozindo, eu tenho três. No mínimo. Ok? Com que ritmo? Forte. Um ritmo mais decidido. Certo? Mais potente. Ok? O que é fundamental quando a gente quer fazer um yoga para Kapha? Mas são assim. Por que a gente está fazendo yoga para Kapha? Qual é a finalidade? Ter leveza, ter... Esses são os atributos que a gente quer. Mas a gente quer principalmente fazer com que o muco que fica parado, e estagnado, e pesado, e letárgico, e preguiçoso, e posterguento. A gente aqueça ele e seque. Ok? E de preferência, jogue para fora. Certo? Sim. Então, como é que é o movimento preparatório para fazer esse yoga para Kapha? O que é que a gente faz antes de fazer esse yoga? A princípio, é agavédicamente falando. Acordou ali por volta das cinco da manhã. Olhar? Não, olhar só. Água morna com mel. E pode ser aquela estratégia de mel, com pimenta do reino, gengibre e canela. Aquecer. Isso. Uma colher de sopa, só para ter uma ideia da profissão. Então, a sua táutrica, tudo ajuda a água. Isso. É. Não aquecer e secar, gente. É. Não aquecer e secar. A princípio, o Kapha, se ele não acordar com sede, ele pode só tomar essa água morna e ir para o banheiro, evacuar, não sei o que. Quando voltar, toma um mel com pimenta do reino, gengibre e canela, uma proporção do tipo, uma colher de sopa do mel para uma colher de chá desse composto raso. Mistura isso tudo e manda ver e já começa a ficar mais ligado da vida. Ok? Numa versão mais ultra, ayurvédica, eu poderia pegar um pouco de pó de cálamo, botar na palma da mão. Aspirar. É, para tipo, eu explodir na mente da pessoa e ela começar a soltar o catar. A gente faz nessa versão bem mais light de botar o rocinho do... Mas o cálamo, você poderia tomar água morna e o cálamo? O cálamo é só para aspirar. Ok? Uma quantidade bem pequena. Não, sim, mas... Você põe na palma da mão e... Negócio pufto. Uma quantidade bem pequena. Tá? Porque na forma de pó, assim, atinge muito rápido o sistema. Ok? Aí, beleza. Como é que está a temperatura do ambiente para a cafa? A princípio, se estiver frio, eu não tenho que botar alguma coisa para aquecer o ambiente. Então, esses aquecedores que são a base de esquentar ar, são ótimos para a cafa. Porque esquenta e seca. Então, banha aquilo bem perto do teu pé, banha perto da tua cara. Qualquer lugar que te esquinte e seque, é ótimo. Ok? Então, o cafa que viveu no quarto úmido pode ter sido assim. Isso. Desumidificador de ambiente para a cafa é uma boa ideia. Ok? Aí, bom, o cafa, nessa hora da manhã, não vai estar querendo se mexer, por definição. Certo? E aí, o que ele faz para conseguir pensar em se mexer? Antes de fazer atividade física, assim? O que a gente fez hoje de manhã? Básica. Isso. Práticas de respiração que esquentem e sequem. Ok? Mantra também é... Isso. Mantra é... Mas, assim, o mantra talvez seja uma coisa que, para a galera que já está entornada, tudo bem. Para a galera que não está entornada, talvez um pouco, mais ou menos. Se tiver o mantra, qual é o mantra? A princípio, meio que qualquer um. Mas, fundamentalmente, naquele esquema que a gente fez. Que começa num ritmo, depois começa acelerando. Aí, depois, no final, lá tá. E a gente nem fez a forma como é a forma mais adequada de fazer. Vocês já foram em algum templo vachinava? A galera já é Hare Krishna. E aí, a gente fica com Hare Krishna, Hare Krishna. E fica indo para frente, para trás, pulando, não sei o que e tal. Então, essa é a melhor forma de cantar mantra para cá. Em pé, pulando, indo para frente. Para trás. Para frente. Para frente. Para frente. Para trás. Vente, pulando, vente, pulando, até esquentar. Ok? Mas, essa forma como a gente faz sentado, batendo palmas, já é uma coisa que esquenta. Ok? Então, mantras seriam muito bons para isso. O de Ganesha, que gera movimento. Hare Krishna é um bom mantra, porque tem muito H e tem muito R. E esse do Narayana também é um mantra bom. Porque cantar de uma forma mais rápida, assim, gera calor. Ok? Nada de mantra muito doce, muito suave, alguma coisa assim. Negócio mais pancado. Ok? Certo? Maravilha? E aí, depois desse mantra, as práticas de respiração. Como, primeiro, a bástrica. Certo? Bástrica para tirar a sensação de preguiça, que é o que primeiro a gente tem que lidar. Certo? Tá de manhã, tá cedo, às vezes tá frio, ele quer ficar na cama, não sei o que. Puf! Manda uma bástrica na venta, que a situação já resolve bem. Depois que limpou, a ideia é a gente ir, de alguma maneira, tirando o muco, né? Vai desengarfando aqui, vai desengarfando aqui, vai desengarfando aqui. Aí vai fazer o Kapalavati. O Kapalavati, que é aquele que a gente fez, da respiração do umbigo, indo lá, dar uns pressãozinhos na costela. Ok? Sendo que o Aro Bástrica pode fazer de 15 a 20 vezes, umas 3 vezes, sempre colocando descanso no meio caminho e sempre com o olho fechado. Depois disso, o Kapalavati, você pode ir pegando a prática da coisa e começar fazendo 30 vezes, depois 35, depois 40, pode chegar até 90. A recomendação é, Kapalavati pra Kafa, 90 em um minuto. Isso é bem difícil. Nossa! Ok? Sim, mas já. Lembrando que esses exercícios, eles devem ser feitos dentro de um rigor ayurvédico, como você sempre tendo evacuado. Ok? Então, a ayurveda entende que se você faz muita prática de asma com o teu intestino grosso ainda cheio, é que o dali tá ligando o ventilador em cima da privada. Em certo sentido, você tá espalhando, você tá fazendo prana, se movendo em um ambiente que tá contaminado. Certo? Então, se tiver assim, isso não faz. Não é assim tanto, mas você procura e dá uma importância muito grande à sua evacuação matinal. E aí, as formas de você estimular isso de uma maneira mais simples no teu dia a dia, é fazer uma, de noite, uma decocção de linhaça, erva doce e um pouquinho de óleo de rícino. Hum! Tá bom! Ok? E isso é uma forma de fazer uma coisa bastante adstringente, penetrante e desobstrutora dos canais. Linhaça mesmo, ó, a sementinha. É, a sementinha. Você põe mais ou menos assim, uma, duas colheres de sopa de erva doce, metade disso de linhaça e uns 30 ml de óleo de rícino. Tá? Porque normalmente a cafa não tem uma tendência, uma constipação. Certo? Aquilo dali, no geral, já é suficiente para fazer um efeito purgativo suave. Certo. Beleza? Hum-hum. Certo? E no Ayurveda, o que a pessoa usaria, principalmente, é brífalo. Certo? Mas isso daí é uma coisa que depende de erva da índia, não sei o que e tal. Então, fica uma coisa menos acessível. Ok? Sim. Bom, então, passado esse aquecimento, a gente ainda nem começou a mover o corpo do cafo de uma maneira muito consistente. A gente está preparando o corpo do cafo para ficar menos congelado. Beleza? Foi? Parte 1. Ok? Maravilha. Participe você também do nosso próximo retiro. experienciobemviverarroba-gmail.com Legenda Adriana Zanotto